Opa, fala aí galera, beleza? Sebra aqui com mais um vídeo pra vocês Estamos aqui no Black Ops 2 Aqui galera, vamos que vamos Jogar uma partidinha ao vivo Mano, sexta-feira, lançamento aí Do Black Ops 3, vocês estão animados? É, comentem aí o que vocês Estão esperando desse jogo, se estão animados Se vai ser bom ou não E é nóis mano, eu ainda não comprei Mas provavelmente eu vou comprar Amanhã ou depois Pra poder aí já fazer o pré-download, né? Pra sexta-feira já tá jogando aí de boa E podendo trazer vídeos, né? Nossa, eu tô muito tempo sem jogar, galera Tô muito no bão, véi Isso é louco Já tô dando uma voltada aqui Pro BO2, inclusive por causa disso, né? Pra dar uma treinada, uma aquecida aí Nesses quatro dias que faltam Nossa, agora Agora me tem, hein, mano? Vamos que vamos E galera, no BO3 aí Vai voltar com aquela maratona de vídeos aí Que sempre tem nos COD Lançamento de COD Três ou quatro vídeos aí Por dia Vários vídeos de dica Os caralho a quatro, hein, mano? Vai ter tudo Pode ficar Ligado aí no canal É isso aí, mano Tô animado Pra receber o BO3, hein? Acho que não é só eu Acho que é todo mundo, né, mano? Esse jogo vai ser bom Nossa, nem cricou Ai, mano Nas coxinhas Tanto de Wav, cara? Botava 9 e 1 já, véi Vai Deitar aqui agora, né? Opa, valeu Valeu, falou Joguei por aqui Ó, tem um cara aqui no No meio Eita, cuzão Chegou atirando já Ó, respawn flipou Aí, aí Tem mais um vindo que eu sei Não tem Wav, cara Ó, tá com o stun Ah, não vou botar a cara ali Senão eu vou morrer Tô cara na minha sentry, véi Meu Deus Esse cara é ruimzinho, hein, véi Ó, tá vindo aqui, ó Opa, stunei ele, hein Ah, afimano Como que eu não matei Cadê? Cadê? Pegou ninguém Virar pra cá Ah, afimano Ah, afimano Vá, confirmado Dezenove barra dois Tamo jogando bem, hein Pô, acho que a sentry Se eu fosse nesse cara Que me matou A sentry ia matar o outro, véi Eu não teria morrido Tá vindo aqui Dois aqui, ó Ó, vai vim Opa Fica parada aí não, filhão É, lightning strikezinho Tacar aqui Se pegar três tá bom, hein Porra Pegou quatro, véi Caralho, viado No último ainda Matei Vou me rastejar aqui 32 barra três Cadêzinho de 10.67 Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho aí Só foi mais pra Avisar que Black Ops 3 tá aí Tamo de volta É isso aí, mano Provavelmente amanhã Eu já compro o jogo É E comentem aí O que vocês estão esperando do jogo Eu vou estar respondendo A todos os comentários E é isso aí Deixa seu like, seu favorito Se inscreve no canal Valeu, falou E fui